Pessoal, o vídeo de hoje é pra você que tem a sua micro retífica, tá precisando daqueles tubinhos de lixa, mas não tá encontrando pra comprar e também não sabe fazer. Então eu vou ensinar vocês nesse vídeo a desenvolver a sua própria lixa e também o seu próprio tubinho de lixa na medida da bitola que você precisa. Olha que bacana, esse aqui eu já desenvolvi, já coloquei aqui, eu tava fazendo uns testes. Agora eu vou fazer um pequeno teste aqui pra vocês verem como que ficou ótimo esse resultado. Olha aqui ó, olha pra vocês verem pessoal, que bacana que ficou, olha lixa, perfeito, perfeito. Então dá pra vocês tá fazendo aí de forma bem simples na casa de vocês aí, até mesmo fazer pra vender. Então eu vou ensinar aí passo a passo nesse vídeo, é importante que você acompanhe o vídeo sem pular pra que realmente você pegue todo passo a passo. Se gostou já desse vídeo, já desce o like aí, o YouTube vai entender que teve importância pra você e vai mandar pra mais pessoas. Se você chegou através de pesquisa e ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho aqui pra cima pra receber todo o conteúdo aí durante a semana. Agora sem mais delongas, bora aqui pra prática ver como que a gente faz esse projeto aqui. Bom pessoal, então pra esse projeto a gente vai precisar de um pedacinho aqui de papel craft, uma sacolinha, um pino aqui ó, só pra gente tá fazendo o tubinho, pode ser uma caneta, um canetão também né. E aqui eu vou tá utilizando essa lixa já velha mesmo aqui, que é a que eu tenho. Então a gente vai precisar disso aqui a princípio. Aqui a gente vai ter que cortar uma tira né. Agora eu vou pegar aqui ó, o pino aqui e vou enrolar ele aqui ó, no pino aqui ó, aí ó, mais ou menos assim ó. Aqui assim eu vou cortar, tirar esse excesso aqui da ponta, aí aqui eu vou fazer isso aqui ó. Ó, vou passar um durex, bem esticadinho aqui. Por que isso aqui pessoal? Isso aqui nada mais é pra selar, é tipo assim, o papel craft do pino né. Porque se não, depois não vai ter jeito pra gente tá, a cola vai grudar né. Então isso aqui nada mais é pra isso. Eu vou pegar com esse papel craft, eu vou colocar aqui na beirada do pino, vou colocar ele meio de lado assim ó, ó. E vou pegar, vou travar aqui com o durex. Ó, aqui o que eu vou fazer ó, eu posso vir jogando um pouco aqui por cima tá, ó. Ó, bem pouco por cima assim ó, é esta, essa quina com a outra quina aqui ó, entendeu? E quando eu aperto na mão, eu já tenho, já vai dando uma marcação pra mim do quanto tá passando por cima né, de uma quina com a outra. Então eu já tenho uma noção ali ó, ó, quando eu tô apertando aqui firme né. Ó, então eu vou apertando bem firme assim ó. Agora aqui eu seguro bem firme aqui ó, vou pegar o durex e vou fazer isso aqui assim ó. É lógico que vocês aí pra produção, vocês vão fazer um tamanho maior tá, pega um canudo faz bem comprido mesmo aqui. É que eu tô fazendo aqui como eu falei né, mais a título aí mesmo pra vocês estarem aprendendo. Agora eu vou fazer o seguinte ó, eu vou cortar uma tira desta lixa aqui ó. Ó, eu levei aqui do lado, que eu tenho um vidro né, e cortei no estilete, fica mais rápido. Porque se eu cortar aqui na mesa, corta toda a mesa né. Então eu já cortei a tira aqui ó. Agora o que a gente vai fazer aqui ó, eu vou pegar com a cola aqui ó, e vou passar em tudo isso aqui ó. Ó, aqui. Aí com excesso aqui mesmo. Cola, é, tenaz, cascores aí né, não sei a marca que vocês vão utilizar aí. Cola de madeira, não sei. Aí vocês vêem o que vocês tem na mão aí. Ó, aí você passa tudo assim ó. Agora eu vou pegar com essa tira aqui de lixa, e vou fazer isso aqui ó. Ó, vou colocar aqui. E vou fazer isso aqui ó, vou segurar aqui ó. Isso aqui faz uma bagunça tá. E vou colocar do lado, agora tem que ser do lado tá, não pode ser em cima. Deixa eu passar o durex aqui já pra travar o início. Ó, agora tem que ser do lado aqui tá pessoal ó, ó. Não pode ser em cima. Ó, agora tem que ser bem do lado aqui mesmo. Não pode ser em cima. Porque agora, é tipo assim, é o acabamento né, da lixa. Vocês vão perceber depois no final do vídeo aí, que a lixa em certos locais aí vai tá branca né. É meio esbranquiçado, por quê? Porque é uma lixa velha né. Então, se trata de uma lixa velha, já lixado aí né. Então, ó, então aqui a gente vai ter que casear a lateral com lateral. Pra ficar bem liso aqui o tubinho. Ó, pra ficar assim ó, lisinho. Entendeu? Agora eu vou passar o durex aqui. Aí ó, bem firme. E só aguardar secar agora ó. Então, ficou assim ó, ficou bem liso ó. Ficou assim ó, lisinha. Por que assim pessoal? É, na verdade, como eu falei pra vocês. Isso aqui é a base da noção pra vocês fazerem aí tá. É lógico que vocês não vai fazer, perder tempo, fazer um pedacinho desse daqui. Vocês vão fazer, como eu falei pra vocês, fazer um canudo comprido. Depois vocês vêm cortando. É assim. E também eu vou ensinar nesse vídeo vocês fazerem o tubinho pra essa bitola aqui. Porque assim, dá pra vocês fazer essa mesma lógica aqui, esse mesmo tubinho, é para o tubo original da micro-retífica. Ou até mesmo você fazer na bitola que você precisa. Exemplo, você quer fazer nesta bitola aqui dessa Philips, você faz. Aí você faz na bitola que você precisa, né. Então você não vai ficar limitado. A grande vantagem desta lógica aqui, de você tá fazendo esses tubinhos, que você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Você nunca vai ficar delimitado ali naquela espessura daquela bitola que você acostuma trabalhar ou comprar ali desses tubinhos de lixa. Então você quer uma, como eu falei pra vocês, você tá precisando de um tubinho pra um trabalho mais delicado, fino, você consegue fazer. Pra um trabalho de uma bitola mais grossa, você consegue fazer. Então você nunca vai ficar limitado nesta questão aí, né. Então vou aguardar agora secar aqui. Daí a gente já vem agora com o procedimento de tá retirando e também tá fazendo tubinho pra tá comprando aí. É lógico que você pode tá utilizando esta lixa no tubo original da micro-retífica. Desde que essa bitola aqui seja a mesma bitola do tubo da micro-retífica. Entenderam? Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse é o tubo original da micro-retífica. Vocês percebem que esse eixo, ele é mais grosso do que o tubo original da micro-retífica. Ou seja, não vai dar, vai ficar folgado a lixa. Então vocês têm que, caso vocês queiram aproveitar esse tubinho da micro-retífica, vocês devem achar um tubo que seja o mesmo diâmetro desse original. Pra daí sim a lixa entrar aqui justa, né. Só que, como eu já tô explicando a lógica pra vocês, então não vai ter esse problema também. Por quê? Porque vocês vão fazer a própria lixa, o próprio tubo pra lixa, entendeu? Daí vocês tiram esse tubo original aqui e colocam o que vocês fizeram. Ou então, pega, faz no mesmo diâmetro do original. Então, de toda forma não tem erro, entendeu? Já secou aqui, ó. Agora eu vou tirar. Vou tirar o durex. Tirar todo ele aqui, né. Ó, quando eu, agora eu puxo, já sai até o plastiquinha. Olha lá, não ficou nada de prástico, ó. Ficou redondo certinho, certinho. Tá vendo? Ficou o tubinho perfeito. Agora, eu corto esse excesso aqui, ó. Que pegou, ficou torto, né. Esse excesso aqui eu corto. Aí, pronto. Agora eu posso tá colocando aqui, ó. Pra tá endireitando. Olha aí. Como que ficou. Ó. Agora ele entra, ó. Tá vendo? Certinho aqui, ó. Agora eu vou cortar os tubinhos aqui, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Cortar mais ou menos. Vou fazer mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui já. Pra mim tá bom. Aí, deixei eles quase no mesmo tamanho aqui, né. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu volto ele aqui, ó. Vou voltar ele aqui. Vou encaixar aqui, só pra tá endireitando. O correto, ó. É que quando ele já esteja no cano, você cria algum mecanismo com estilete assim, pra já cortar ali tudo numa medida só, de forma roliça, né. No cano, não pra ter que tirar do cano, igual eu fiz aqui e tá cortando individual. Porque daí demora muito, né. Agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar um aqui, só de base, né. Vou colocar uma sacolinha aqui. E vou dar uma melhor endireitada nele, que ele vai ser o nosso gabarito principal. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar uma cola quente aqui, ó. Colocar aqui pra vocês verem. E vou preencher aqui, ó. Aí. Eu aguardo um pouquinho, porque ela dá uma acentuada. Ela dá uma abaixada. Eu coloquei uma sacolinha de fundo, né. Aí assim. Depois o excesso eu vou refilar, né. O excesso ali eu vou cortar. Bom, pessoal. Já deu uma secada aqui. Só que eu esqueci de um detalhe. Antes de vocês colocar a cola aqui quente. Vocês passam um óleo por dentro desta lixa aqui, entendeu. Pra depois ficar mais fácil de soltar. Então, neste caso aqui. Independente se fosse com óleo ou não. Uma eu iria perder, né. Neste caso. Eu posso até, tipo assim. Tá utilizando essa até rasgar, né. Depois quando ela rasgar. Aí sim eu visto as outras aqui. Mas agora eu já vou fazer aqui bem rápido. Um furinho aqui. Pra tá colocando a haste original. Agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Tô com a micro retífica bem fraca, né. Pra curar o melhor possível, né. Que no caso, olha aí. Mesmo comprimento, bem dizer. Então, é assim, ó. Quando essa lixa aqui, ela acabar. Aí o que acontece? Ela vai acabar, né. Aí você vai usando até acabar total mesmo ela. Aí você pega. Como esse tubinho já foi feito na medida exata. É só você substituir depois. Com essas daqui, entendeu. Então, não tem erro. É só você tá substituindo aí. Vou tá colocando aqui, ó. Ó. Pronto. Colocar o parafusinho aqui. Deixa eu ver se ele vai alcançar. Se eu cortei no tamanho certo mesmo. Aí, ó. A hora que eu aperto. Automaticamente. Aperta o silicone. Ele incha aqui na coisa. Na lixa, né. Olha que bacana que ficou, pessoal. Ficou bem legalzinha. Agora a gente vai fazer um teste. Só que antes eu quero deixar um recadinho pra vocês. Do nosso patrocinador, que é o Baú da Eletrônica. Eles trabalham com componentes eletrônicos. Também com ferramenta, motores, projetos makers, kits, livros, cursos. E também aqueles componentes pra impressoras 3D. Eles forneceram pra gente um cupom de 10% de desconto. Quando você tiver ali no site deles, selecionando o produto no carrinho de compra. É só você tá colocando ali Ideias 10. E você vai ter ali 10% de desconto. Eu vou levar vocês agora pro site deles. Pra gente ver como que é fácil tá fazendo essa compra. Aqui eu já estou no site deles, né. Aqui eu tenho a categoria de Arduinos. Pracas pra Arduinos, Shields, Acessórios, Sensores e Modos. Aqui na parte de componentes, tenho vários componentes. Como os resistores, transistores, amplificadores, diodos, SMD. Parte de ferramentas aqui também, ó. Multímetro, motores. Ó, a parte de livro, cursos e impressoras. Eu vou simular aqui pra vocês uma pequena compra aqui pra gente ver como que funciona o site. Vamos pegar aqui esse circuito integrado aqui, ó. Vamos abrir ele aqui. Aqui você pode tá clicando aqui em Comprar. Aí vai adicionar ali. Você pode tá voltando aqui ou fechar aqui o pedido. Vamos simular uma outra compra aqui. Em Capacitor, eu posso tá adicionando aqui diretamente, ó. Escolhendo a quantidade. E também essa quantidade eu posso alterar no carrinho de compra. Aí eu vou adicionar a vantagem desse módulo. Que eu posso fechar aqui e continuar comprando, ó. Vou adicionar mais um desse. Agora eu venho aqui, exemplo, em Acessórios. Chave com botão. Eu posso tá adicionando a quantidade. E adicionando aqui. Já vai cair direto no carrinho de compra. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó. Ir para o carrinho. Quando eu clico aqui, ele vai pro carrinho de compra. Eu posso tá alterando a quantidade do item aqui, né. Ou eliminando ele. Aqui a gente vai tá adicionando o nosso CEP. Automaticamente sai o frete aqui. E a gente escolhe qual melhor atende a nossa necessidade. E aqui a gente vai tá adicionando o cupom de desconto que eles forneceram pra gente. Com 10% de desconto. Que é ideias. 10. A gente aplica. A gente vai ter 10% de desconto ao finalizar o pedido aqui. Vocês podem tá comprando tudo num único só frete. Essa é a grande vantagem. Porque vocês não precisam tá saindo do site e tá comprando em outro lugar. Vocês compram em um só lugar todos os produtos que vocês tá precisando aí no dia a dia. Então, só recapitulando pra vocês. O site é baúdaeletronica.com.br. Então, voltando aqui. Agora a gente vai fazer este teste, né. Vou pegar aqui uma madeira de escora. E vou pegar aqui esse pedacinho mesmo de madeira aqui. Pra gente tá testando aqui. Vamos ver se realmente ficou bom. Ó. Olha, pessoal. Que bacana que ficou, hein. Deixa eu colocar na câmera aqui. Olha aí. Ficou muito show. E olha que a lixa que eu fiz é uma lixa velha, hein. Olha pra vocês verem aí, ó. Ficou bem legal mesmo aí, ó. E dá pra tá, tipo assim, utilizando nos projetos pra você estar fazendo as escariações aí, né. Ficou bem legal mesmo. Olha aí. Que legal. Ó. 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 Ficou bem legal. Mereceu aquele joinha, né, pessoal. Então, já desce o like aí no vídeo. Isso vai ajudar muito o YouTube a entender que teve importância. Você gostou desse conteúdo. Ele vai mandar esse vídeo pra mais pessoas. Se você chegou aqui no canal através de pesquisa, ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho aqui pra cima pra receber todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aí. E até a próxima. Fui! Fui!